Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, né? E hoje eu quero falar com vocês sobre imposto de renda, contabilidade, exatamente isso. Como eu declaro, tirando dúvidas, sabe com quem? Com essa menina maravilhosa, a Pathy, a Patrícia Harrison. Quem é Harrison? É a esposa do Daniel Harrison, a Pathy, contadora, exatamente isso. Vamos conhecer a esposa do Daniel e também a contabilidade, como declarar, quais são as informações importantes para declarar seu imposto de renda 2021 barra 2020, aqui no canal Cartões de Crédito, alta renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite, Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda. Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez, dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só, Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei o quê? 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito, 11 anos que o Itaú não me liberava o cartão de crédito. E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz, se a pessoa consiga tudo o que você está dizendo e não consiga nada, saia fora desse banco. O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível. Está aqui, Leandro? Olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, está aqui. Leandro, muito obrigado. Tá? Uma boa noite para vocês todos. Patrícia, por gentileza, se apresente para a galera do canal. Meu nome é Patrícia Henrique, eu sou contadora, eu tenho escritório de contabilidade há 14 anos, sou pós-graduada em planejamento tributário e estou cursando o quinto período da faculdade de Direito. Eu vou deixar o meu contato para quem tiver interesse em declarar o imposto de renda com a gente, que a gente tem um ano de suporte nessa época mais pesada do ano, de março e abril. O DDD 81, o número é 99264-1257 e o e-mail é patríciahenrique, c de contabilidade, é de especializada, arroba bol.com.br. Patrícia Henrique, c é, arroba bol.com.br. Eu gostaria de agradecer muito ao Leandro pela oportunidade, muito obrigada de coração. Bem, gente, vocês viram aí a Patrícia apresentando para vocês, a Patrícia é contadora, vai nos ajudar aí com o canal, com as perguntas e vamos começar com a primeira pergunta, então. Patrícia, por gentileza, qual seria a data certa para declarar o imposto de renda 2020 agora em 2021? Bom, a respeito do prazo para declarar o imposto de renda 2021, tudo o que aconteceu no ano, com a unidade de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, vai do dia 1º de março de 2021 até 30 de abril de 2021. O ano passado foi prorrogada até 30 de junho. Esse ano a gente ainda não tem informação de que vai haver prorrogação. Patrícia, qual é o valor para se declarar obrigatoriamente essa declaração do imposto de renda? Então, o contribuinte que percebeu rendimentos dentro do ano caminhar de 2020, lembrando que vai dos recebimentos do dia 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020, que chegou a um rendimento total de R$ 28.559,70. E ainda, Patrícia, a pergunta número 3, quais são os documentos necessários para declarar o imposto? Quanto aos documentos necessários, o agente contador pede o CPF, porque ele vai constar o nome, o número do CPF, a data de nascimento, endereço, que a gente vai pedir pessoalmente, não precisa ser nada em papel, documentado, e o informe de rendimentos que você recebeu dentro do ano caminhar de 2020. Isso é dado pela própria empresa que você trabalha. Patrícia, pergunta 4, cartões de crédito precisa declarar? Se sim, como eu devo provar que gastei? Se não, o quê? Gastos com cartão de crédito não precisam ser declarados no imposto de renda. A finalidade do imposto de renda é tributar os seus rendimentos aferidos dentro do ano caminhar anterior, 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020, declarar agora, no ano de março e abril de 2021. Empréstimo pessoal, cheque especial, financiamentos, precisa declarar imposto de renda? Se sim, diz aí. Empréstimos e financiamentos devem ser declarados no imposto de renda, sim. Os bancos já mandam um informe de rendimentos para ser declarado pelo contribuinte. E por que o banco faz isso? Por que a Receita Federal faz isso? Por que você não pode declarar uma renda de R$ 1.000,00 e se comprometer com uma parcela de R$ 2.000,00? É aí que a Receita Federal colhe as informações para colocar você em uma área fina. Aquelas notas fiscais que eu faço compra à vista ou a prazo e eu coloco o meu CPF, como por exemplo a nota fiscal paulista, a nota fiscal carioca e outras mais, eu preciso declarar? Aí é no caso de pessoa jurídica, que a gente vai pegando as notas fiscais de entrada e de saída, todo mês, fazendo o livro caixa e montando o posto de renda pessoa jurídica, que é o SPED. Ou a DFIS, dependendo da forma de lucro que a empresa é tributada. No caso de pessoa física, não é assim que funciona. Porque quando você compra e você recebe uma nota fiscal, é para uso e consumo. Aí não precisa ser declarado. Patrícia, eu tenho uma empresa e sou pessoa física, mas eu tenho uma conta pessoa jurídica. Como que eu declaro pessoa física e jurídica? Você é pessoa física, vai fazer o seu imposto de renda agora. E no ano passado você montou uma empresa, dentro do ano calendário de 2020. Você vai montar a natureza da ocupação na ficha do imposto de renda, para o número 12 e 120. E na fichinha de impensos e direitos, você vai procurar o número 32, que se refere a cotas ou quinhões de capital. E lá você vai designar o capital social da empresa, enfim. Além disso, você vai estar discriminando que você tem um CNPJ. A oitava pergunta é o seguinte. Eu tenho investimentos em corretoras, bancos digitais e bancos tradicionais. Como declarar o imposto de renda sobre os investimentos? Declara-se normalmente na ficha de bens e direitos, código informado em número 45, aplicação de renda, e transcreve todas as informações referentes à conta e ao investimento. Patrícia, a nona pergunta. Eu tenho previdência privada e tenho previdências. Como que eu declaro a previdência? Eu preciso declarar previdência privada? Declara-se normalmente. Na ficha de bens e direitos, o código é número 97. Ficha de PL, PGPL, as formas de previdência privada. A décima pergunta é o seguinte. Eu recebi ordens de remessa bancária internacional. Eu preciso declarar essas ordens, câmbio que vem de fora para o Brasil? O saldo dos rendimentos que você recebe do exterior deve ser declarado sim. Eu estou em consideração que é o valor em 31 de dezembro do ano a ser declarado. Um exemplo, se você está declarando agora em 2021, é o saldo em 31 de dezembro de 2020. Patrícia, a décima primeira pergunta é o seguinte. Eu comprei dólares, comprei moedas estrangeiras. Eu preciso declarar? Sim ou não? Eu faço ou não faço? A compra de dólares deve ser declarada sim. Na ficha de bens e direitos, o código do bem é número 64, dinheiro em espécie e moeda estrangeira. Lembrando que o valor tributado é assim de R$ 28.559,70. A décima segunda pergunta é o seguinte. Eu não sei qual declaração eu devo fazer. Simplificada ou completa? Qual é a diferença de um para o outro? Quanto ao tipo de declaração simplificada ou completa, a simplificada é para quem não tem muitas despesas dedutíveis. E a completa é para quem tem essas despesas dedutíveis, como plano de saúde, despesas de construção, médicos. A décima terceira pergunta é o seguinte. Tenho carro e comprei uma casa. Preciso declarar? Se sim, como que eu faço? Declaro-se novamente, na aba de bens e direitos, transcrevendo todas as informações do investimento, o código do bem é número 45. A décima quarta pergunta é o seguinte. Quem pode entrar em minha declaração para abatimentos? Diz aí. Bom, quanto aos dependentes, quem eu posso declarar como meu dependente na minha ficha de impostos? Conje, companheiro com quem você tenha filho ou esteja com ele há mais de 5 anos. Filhos ou enteados até 21 anos. Filhos ou enteados que tenham até 24 anos, mas que estejam cursando escola técnica de segundo grau ou faculdade. Irmão, neto ou bisneto, sem arrengue dos pais, do qual contribuinte tenha guarda judicial até 21 anos. Aí, segue a mesma regra dos filhos e enteados. Até 24 anos que estejam cursando escola técnica de segundo grau ou fazendo faculdade, você detém a guarda judicial. Pais, avós, bisavós que em 2020 tenham oferido os rendimentos até 22.847,76 centavos. Um menor pobre, de até 21 anos de idade, em que o contribuinte crie, eduque e que tenha guarda judicial. Isso é muito importante dizer. E a pessoa absolutamente incapaz da qual o contribuinte seja o tutor ou o curador. Abriu uma empresa este ano de 2020, que eu estou declarando em 2021. Eu preciso declarar? Você é pessoa física, vai fazer o seu imposto de renda agora. E no ano passado você montou uma empresa, dentro do ano calendário de 2020. Você vai montar a natureza da ocupação na ficha do imposto de renda, que é a número 12 e 120. E na fichinha de pênis e direitos, você vai procurar o número 32, que se refere a cotas ou quinhões de capital. E lá você vai designar o capital social da empresa, enfim, ali você vai estar discriminando que você tem um CNPJ. E por fim, a décima sexta pergunta é a seguinte. Fui contemplado em consórcios e capitalização. Preciso fazer declaração de imposto de renda sobre esses efeitos? Sim. Se você receber uma carta de crédito dentro do ano calendário de 2020, você tem que informar na ficha de bens e direitos. O código do bem é código número 95. Aí lá você vai informar a localização, o CNPJ da administradora. vai discriminar qual bem que você foi contemplado. E citar a situação do bem em 31 de 12 de 2019 e 31 de 12 de 2020. Gente, tá aí pra vocês a entrevista com a minha amiga Patrícia Harrison, né Patrícia? E o contato da Patrícia vai ficar aqui embaixo do vídeo. O e-mail, o telefone, caso vocês queiram fazer uma declaração de imposto de renda. Entre em contato com ela aí, bate um papinho com ela. Quem sabe ela feche um serviço pra você aí de imposto de renda. E outro serviço, caso vocês tenham interesse, aí em Caruaru com a Patrícia. Gente boníssima, né? Uma amiga nossa do canal aí, esposa do Daniel, parceirão aqui da gente também, não é verdade? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado de vídeo com a Patrícia, contadora, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de olho para os nossos amigos inscritos no canal, aos membros. Iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.